Para, para, para tudo! Olha isso aqui, vídeo rápido, mas de utilidade pública. FBI alerta para você não utilizar carregadores públicos de telefonia móvel. Ah, como é que é, Renato? Bom, imagina aí que você, de repente, está lá no aeroporto, que você foi num clube e aí tem aqueles tótens para você colocar a carga rápida. O que o FBI está orientando aqui? Dá uma olhada. Olha, usar carregador público de smartphones em locais como aeroportos, shoppings, é o que os usuários fazem ocasionalmente. Mas o que eles estão dizendo? A instituição, o FBI, afirmou que golpistas estão usando esses espaços para infectar os aparelhos das pessoas com diferentes tipos de malware. Quer dizer, planta uma bombinha ali no teu telefone celular e aí, de repente, você já viu aquele negócio do Pix, né? Minha mãe, no outro dia, recebeu um WhatsApp com a minha fotografia pedindo dinheiro. Minha mãe não pensou duas vezes, fez um determinado depósito. Aí o ladrão pediu mais, aí ela foi e não estava conseguindo fazer. Eu acho que o limite dela tinha acabado, ela entrou em contato comigo. Pô, filho, eu não estou conseguindo fazer o Pix. O Pix, eu falei, para, mãe, espera aí. Vocês já viram situações como essa? Pois é, eu imaginava que a gente tinha que tomar cuidado só com o quê? Com aqueles links clicáveis, né? A gente, às vezes, comete esse tipo de falha, mas não. Olha, eu coloquei para carregar o celular, olha o vírus entrando por ali. Então passe esse vídeo para frente e se um dia alguém perguntar como é que tu aprendeu isso, como é que você descobriu isso, aí você fala, é que eu sigo o meu professor Renato Porto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.